Salve, salve rapaziada, estou aqui trazendo meu último vídeo do ano e nesse vídeo aqui eu fiz uma separação de alguns vídeos que eu venho gravando ao longo do ano, né? Quero desejar a todos vocês um feliz natal, um próspero ano novo, peço a vocês que também se inscrevam no meu canal para me dar aquele apoio, ative a notificação e dê aquele joinha é que você não perde nada, também quero pedir desculpa aí que eu não tenha postado muitos vídeos aí nos últimos dias, porque eu tive alguns probleminha aqui e aí me impediu de fazer o meu trabalho, mas com o começo do ano aí já vou entrar com o pé direito e vou estar trazendo mais vídeos para vocês, né? Então só peço que vocês continuem me apoiando aí e me dando aquela força, viu? Quero agradecer a família Game of Thrones também, né? Que tem me apoiado aí, os meus amigos do Game of Thrones Então, no mais, vem comigo e a gente segue o teu vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!